Empadinha, empadinha, eu só compro nela, eu só compro nela empadinha da Marisa Eu sou MC Honey, eu assino embaixo, se você fomeu uma empadinha, você vai querer comer 3 empadinhas Se você fomeu 3 empadinhas, você vai querer comer 3 empadinhas Vou fazer a minha festa, eu sou MC Honey, eu vou comprar a empadinha da Marisa Essa é gostosa e delícia, eu levo sempre pra minha família a empadinha Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Ela é cria daqui da CDT, ela mora lá na 13, pode ir dançando que ela vai te atender Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Empadinha, empadinha, eu só compro nela, eu só compro nela a empadinha da Marisa Eu sou MC Honey, eu assino embaixo, se você fomeu uma empadinha, você vai querer comer 3 empadinhas Se você fomeu 3 empadinhas, você vai querer comer 6 empadinhas Vou fazer a minha festa, eu sou MC Honey, eu vou comprar a empadinha da Marisa Essa é gostosa e delícia, eu levo sempre pra minha família a empadinha Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Ela é cria daqui da CDT, ela mora lá na 13, pode ir dançando que ela vai te atender Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa Oh mãe, compro nela pra mim a empadinha da Marisa